Toque pra trás, toque errado, um presente pro Sassá na frente, Tadeu saiu, o goleiro, Tadeu, pênalti! Pênalti de Murilo, vem o Tadeu no passe do Sassá pelo meio. Tadeu ia tirando o goleiro do Paraná da jogada, o torcedor do Náutico já comemora por antecipação. Cartão amarelo para Murilo, veja de novo, posição legal, passe. Na medida o Tadeu consegue chegar primeiro, partiu Tadeu. Autorizado, pé direito! Gol! O do Náutico! Tadeu abre o placar na cobrança de pênalti. Vamos combinar, um pênalti assim não foi tão bem batido. Olha outra vez, o goleiro caiu pro canto certo, ela não pegou muita força. Mas um kick foi o suficiente pra tirar da mão do goleiro Murilo. Lucio Flávio, bola levantada pra área, direto pro gol, a cobrança e a defesa de Júlio César. Vinícius tenta o domínio, chega Jean, sobrou pra Paulinho! Na traga e voltou o Tadeu! Já não valia o lance do Tadeu, tava impedido. Mas o chute do Paulinho tava valendo, hein? O Paulinho chegou na hora certa. Ainda o Paraná. Avançou, bateu, Júlio César! Acusou o impedimento. Crislan, leva a vantagem, chegou pelo lado direito. O cruzamento pra trás, Viriço já, chance! Murilo! Ficou com o Raí. E Raí fez o lançamento pro Bruno Furlan. Chegou na marcação o Alisson. Bruno Furlan rolou pra trás. Tadeu olhou pro gol, fez o passe pro Bruno Furlan. Frente a frente, bateu pro gol! 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 É do Náutico! Passe de Tadeu e finalização precisa de Bruno Furlan! E entrou no lugar de Crislan e aproveitou a chance. Passe de Tadeu. Aí o giro na saída do goleiro. Ele já tinha observado, percebido a saída do goleiro e tocou no cantinho. Pra fazer, Náutico 2, para na zero. Alençou o Paulinho, preferiu a jogada na frente. Bom lançamento. Bola ajeitada de cabeça, Henrique. Vem de trás, Henrique limpou, bateu pra fora! Vinícius autorizado a cobrança. Desvio de cabeça pra fora! Sassá tem cinco, né? Tá se aproximando. Arthur, dentro da área, chutou, explodiu ali em cima de William Alves. Paulinho, passou, chegou pela primeira vez aqui pelo lado do campo, cruzamento. Mais uma do William Alves e Henrique mandou pra fora. Bruno Furlan e Sassá se posicionam na área. O cruzamento, o Casteiro sobrou pra Vinícius. Depois do desvio do goleiro, o Murilo foi o suficiente pra bola não ir pro gol. Em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Luverdense e Sampaio, zero a zero. Aqui Sassá batou pra fora! A coisa falta em receber o cartão amarelo. Raí, com Vinícius, acompanhando bem o lance. O lance, Vinícius pro gol! Gol do Náutico! 38 minutos no segundo tempo, terceiro gol do Náutico aqui na Arena Pernambuco. Vinícius de fora da área, bateu firme e fez. Mais uma vez o lance. O chute no canto direito, não deu pro Murilo. Serrato tentou acompanhar pra Lúcio Flávio. Aí o capitão do Paraná avança, se aproxima da área do Náutico, faz um passe preciso pro gol do Henrique! Gol! O do Paraná é de Henrique! O torcedor do Paraná aqui na Arena Pernambuco comemora o passe preciso de Lúcio Flávio pra finalização perfeita de Henrique! Quando apita o árbitro, termina o jogo e aí está mais uma vez o gol de Henrique! Itália o jogo e aí está mais uma vez o gol do Paraná comemora!